Oh, 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 Brasileiro City upon the hill A potência de Furn stub Oriolos, superfênikes, superfênikes Sempre conquistando a galera E surpreendendo a concorrência Oh, 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 Brasileiro City upon the hill Oh, 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 Brasileiro Cidade da Gareira Cidade da Gareira O Brasileiro 70 Fênix, Fênix, o bolsão que conquistou a barra. Super Fênix, Super Fênix, Fênix, a lá guia de fogo do Maranhão. Oh, 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 oh de fogo do Maranhão, Super Fênix, Fênix, o som que conquistou a galera, Super Fênix, Super Fênix, a oposência de Unilânia, Brasilia, Brasilia, o que para nós nos conquistarmos, Super Fênix, Fênix, o som que conquistou a galera, Super Fênix, Super Fênix, Fênix, a águia de fogo do Maranhão, Super Fênix, Super Fênix, a oposência de Unilânia, Brasilia, Brasilia, Super Fênix, Fênix, o som que conquistou a galera, Super Fênix, Super Fênix, Super Fênix, sempre conquistando a da galera e surpreendendo a concorrência. Oh, 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 Brasilia, what for us to be filled. Oh, 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 Brasilia, city upon the hill. Oh, 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 Brasilia, what for us to be filled.